E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá monstro porque nós vamos invadir o terceiro piso galera, vamos tentar limpar o terceiro piso Galera, tomara que a gente consiga aí, nós estamos em busca aí de limpar tudo, conseguir os cupons Depois eu vou fazer a limpeza no setor hardcore aí galera, vamos com tudo aqui beleza Brota o like de vocês aí, a galera não tá deixando o like, não tá deixando o like, rebenta aí no like Vamos lá galera, vamos lá, vamos que... Agora pô, tô com pouca coisa aqui galera, pensei que eu tinha parada no bunker aqui Eu tô com pouca arma de... arma branca, olha isso galera ó Minhas arma branca aqui tá zoada galera, tá zoada minha arma branca aqui hein Tá vendo aí ó, mas vamos lá, vamos lá, vamos buscar aqui... Aqui não tem caô com a gente não, pode a gente largar o aço mesmo, vamos lá galera, vamos lá Sem economia de arma tá, sem economizar armas e vamos que vamos Vamos pro jogo que... que o resto a gente dá um jeito tá galera, o resto a gente dá um jeito aí E vamos lá galera, galera não desperdiça mais material nenhum tá galera, chegou no finalzinho, guarda, guarda pra parada de reciclagem lá é muito importante tá galera, é muito importante Vamos lá, vamos lá, o setor aqui tá boladão aqui ó, acredito eu que isso aqui ó, dá pra gente sapecar aí ó, de boa, beleza Vamos lá, vamos lá, facão aí já era, já pegou o gordão ali ó galera, já pegou o gordão ali, show, come aí, beleza Rapaz, tá demorando a morrer hein galera, tá demorando a morrer Agora aqui eu vou ter que trocar galera, aqui não tem jeito, eu vou ter que trocar Vou meter outro facão aqui né galera, vou ter que meter outro facão Porque aqui tá... tá boladão galera, aqui tá boladão, acho que eu vou dar... eu acho que eu vou pegar aquele verdinho de lá galera Tinha que dar um jeito de pegar ele, sem que o outro veja tá galera Mas não tem jeito, cara, não tem jeito, o gordão viu, sapeca ele aí de novo, boa tuba Já era, capotou, capotou aqui bonito aqui galera Então aqui ó, o tisguelo, não vai ver, vai ver, não tem jeito, vai ver, não tem jeito Vamos lá galera, vamos ver se o bugzinho vai funcionar aqui Não vai, não vai funcionar, tá maneiro E aí, tiraram essas paradas aqui do jogo hein galera Tiraram essa parada aqui do jogo aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos sapecar ele ali ó Vamos ver, vamos ver galera, vamos ver se... se tiraram mesmo Puta de caô Tiraram, tiraram rapá, tiraram, safadeza Que isso, que esculaxe hein galera, que esculaxe, vamos comer uma cenoura aqui Show de bola, vamos lá galera, vamos lá, vamos matar logo aquele frenético ali, boladão Vamos pegar logo a pistola aqui galera, vamos pegar logo a pistola Acho que eu vou guardar esses frenéticos, tô com uma ideia aqui hein galera, tô com uma ideia na mente Eu acho que eu vou guardar esses frenéticos aí Eu vou guardar esses frenéticos cara Vamos lá, vamos lá Beleza isso, vambora garoto Vou, 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 tô com uma ideia aqui, vou guardar esses frenéticos, não vou pegar esses frenéticos agora não, tá galera? Não vou pegar esses frenéticos agora não Vamos ver aí quanto a gente tem de arma aí galera Beleza, beleza, a armada pra gente, pelo menos essa parte aqui ó, dá pra gente sapecar ele ó Show, já era, isso mesmo, isso mesmo Beleza, beleza, show de bola galera, show de bola Hehehe, aí eu tô com uma ideia Vamos ver galera, vamos ver se vai dar certo, tá galera, vamos ver se vai dar certo aí Vamos largar Vamos largar aqui a espada nesse escandango aí galera Não, vou largar a pá neles, isso mesmo, isso mesmo, vou largar a pazada neles Vamos lá Sapeca ele aí ó E moleque, que isso que não derruba eles Nem com reza brava galera O ruim disso é que a nossa roupa vai pro beleléu né galera Esse que é o ruim Beleza, beleza Come aí Vamos passar aqui, show Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essa modificada aqui Vamos pegar essa modificada aqui Já vamos largar o asso Vamos lá Vai dar tiro não parceiro Não vai dar tiro, não vai dar tiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Sessenta e sete por cento Vamos pegar uma Vamos ver essa daqui galera Quanto tiro a gente consegue dar Ó Show, show Sapeca ele aí galera Porra, tá demorando a subir ali hein Subiu pra setenta e um Vamos de novo aqui com a Glock Né galera, com a Glock aqui vem uns gordão aqui Boladão né Boa, boa Boa, boa Ficou agarradinha ali hein galera Ficou agarradinha ali Esse frenético aqui eu vou deixar Tá galera, vou deixar Vamos pegar logo esses camarada ali Vamos lá galera, vamos lá Baixadinha aqui, vamos ver se a gente consegue Não vai conseguir, acho que é difícil Dá não, dá não, dá não Não tem jeito Show de bola Vamos lá Sapeca ele aí galera Sapeca ele aí Facão aqui dá Ah o frenético ali eu tinha que matar Tá galera O frenético ali eu tinha que matar Ah ele viu Não tem jeito Vamos lá, vamos lá Setor três aqui é mais Complicado um pouquinho né galera É mais complicado um pouquinho Beleza Vamos lá Completa aí 100% aí Show Desativa aí né galera Eu vou fazer uma Vou fazer um teste galera Vocês vão ver Vocês vão ver Vou fazer um teste aí Beleza Ah e na hora que eu acionei aqui Pra arrancar o cucurucu deles galera Que não deu Aqui tem aquele ali Aquele eu vou deixar Tá galera Depois eu pego e mato ele Vamos comer uma paradinha aqui Tem esse facão aqui Será que dá galera Eu vou pegar a katana Vou pegar a katana Vamos ver nossa roupa Nossa roupa tá Tá bolada Vou jogar pra cá galera Pra não perder a roupa tá Eu quero trocar também a roupa Valeu Esse é o grande detalhe da parada Tá galera Você tem que trocar a roupa aí Trocar as armas Que vai te ajudar demais Naquela parada lá Tá galera Beleza Show Sapeca aí ó Caraca o verdinho ali Não morreu não galera Agora ficou só um aí Agora o bicho pega Galera Agora o bicho pega aí Show Agora o que que eu vou fazer aqui Toma com essa metraca aqui Tá galera Toma com essa metraca Roupa Vamos comer uma paradinha aqui ó 92 Joga pra cá É agora Agora é carne de pescoço Vamos lá Mete o pé tuba Mete o pé Isso aí Se ficar O couro come Ó o bichinho Tá correndo pra caraca Ih Come Ah Moleque Ih Comi sem querer Galera Ah Eu que travei ali Já era Matamos todo mundo aí Show Quase foi a M16 Toda hein galera Quase hein Quase que foi a M16 Toda aí Vamos lá 89% Galera Eu tinha que desativar Essa parada aí Que pô Esse barulho aqui É nojento galera Esse barulho aqui É nojento aqui E vamos lá Vamos lá Aqui Pera aí Vamos trocar aqui Vamos botar a katana aqui Show Será que a gente consegue pegar esse aqui ó Vamos ver Ó Esse aqui a gente pelo menos consegue Sapecar ele hein Já era parceiro Capotou A katana é top Porque ela não faz barulho né galera Já era Pega aí ó Quero trocar de roupa aí Que minha Minha roupa ficou zoada hein galera Minha roupa ficou zoada Ainda dá Ainda dá Ainda dá Vamos pegar esse otário aqui por trás Aqui beleza Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapeca ele aí Rapaz Quase que eu morro aqui galera Que merda que eu ia fazer hein Aqui tem um frenético Show Aqui tem um frenético aqui Vamos comer aí pra completar 100 Abaixadinha aqui galera Vamos pegar esse otário aqui por trás Aqui ó Vamos lá Show Já era Tirando bastante vida dele aí Mais duas A gente dá as três na Show Abaixa aí Vamos pegar esse otário aqui Aí ele tá de boa galera Agora tá de boa A gente mata tranquilo aqui Aperta aqui Beleza Show Vamos ver aí Vamos ver se esse gordão vai vir Não Não veio Vamos trocar aqui galera Vamos trocar aqui pra Glock Beleza Ihhh Não vai pegar o tuba não Não quero tomar nenhuma porrada Ah Eu chamei outro frenético galera Porra Que burro galera Que burro Deixa eu voltar aqui ó Pra ver se ele fica galera Pra ver se ele fica lá Tá galera Vamos ver se ele vai ficar É E vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que ele vai ficar Acho que ele não vem não Vamos ver aí Aí eu pego e volto lá E encerro com aqueles verdinhos lá Tá galera Pior que se Pior é se eu voltar aqui E ele já estiver em cima de mim Já era Tuba morre Se não vou ser obrigado a matar ele galera Se não vou ser obrigado a matar ele Não tem jeito tá Esse que vai ser o grande detalhe da parada Vamos lá Vamos lá Ó ele tá ali galera Ele tá ali Beleza Agora Ih rapaz Não tem mais metraca não Vai ter que ser Vou botar uma Vou botar uma Glockzinha aqui galera Vou botar essa Glockzinha aqui Ih rapaz Cara não acredito galera Eu esqueci desse frenético cara Eu esqueci desse frenético Vou até encerrar o vídeo aqui Caraca Eu esqueci que tinha um frenético ali galera Tubanube Pode escrever Hashtag Tubanube Galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Eu vou trazer um outro vídeo aí Não vai ser hoje tá Mas eu vou botar um vídeo aqui Se es frenético aí Tá galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui